Bom dia, meu amigo Você está representando a Vigilância Sanitária, juntamente com os policiais que estão pedindo para que eu saia daqui com a minha família para respeitar o decreto Deixa eu lhe falar uma coisa, mas você sabia que esse decreto está infringindo o meu direito de ir e vir, que esse decreto é inconstitucional Eu não estou aqui querendo... Aí tu vai lá no Supremo e tu reclama com ele lá Lá no STF Ele não consegue dizer se é inconstitucional ou não Você só aguarda os santos que estão indo matando a inscrição, a gente vai, tá bom? Ok, obrigado pela dica Essa questão é de consciência sua, não é questão de justiça não, entendeu? Não, eu não pedi sua opinião não Como uma rapaz Eu não pedi sua opinião não, eu estou só falando que eu vou só terminando Eu estou lhe falando, eu estou lhe falando, eu não estou dizendo que é opinião minha aqui não Eu estou lhe falando, entendeu? Eu sei até onde meu direito começa e termina e eu vou ser também um servidor comum Sim, você está infringindo o seu erro, entendeu? Você está errado, você está errado Não estou errado não, estou dizendo que eu vou embora Cê não escutou não Você não escutou não, falando que eu estou indo embora não Se você não escutou eu vou embora não Só fala besta, porque você está falando com quem? Só você que pode falar Só você que pode falar Aí você vai me agredir na frente do meu filho aqui Pega aí, Iesca, filma ele aí Só você que pode falar É porque o pessoal está filmando Não entregue o celular não, Iesca Não entregue, não não Nós vamos ligar para o outro lado Eu falo da altura que eu quiser Esse é o meu tom de voz Que diabo de opressão é esse que eu tenho que falar? Eu não posso falar alto porque eu estou no meio da mata Ele vai me prender porque eu estou falando alto Eu falei que já vou me retirar Estou com meus filhos aqui Meu nome é José Reinaldo da Silva CPF 011 388 573 35 Pode puxar aí se eu tenho algum mandato de busca de prisão Eu sou um cidadão Estou com meus filhos num riacho aqui Eu só pedi para terminar minha refeição para mim ir embora E o cara está dizendo que vai me dar voz de prisão porque eu estou falando alto Ai 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 É isso ai gente Obrigado Obrigado ai Por todo mundo que votou nesses corruptos que estão ai Entendeu? Esse decreto ai Ele infringe a constituição Ele é inconstitucional O cidadão tem direito de ir e vir A partir do momento que um decreto Que eles colocam nesse decreto isso dai Tá errado doutor Mas a gente vai sair Viu? Desculpe aqui gente Porque eu sou brasileiro Sou trabalhador Sou articulador Passo Segunda a segunda trabalhando Plantando cheiro verde Para mim vir com minha família aqui ó Não tem nem bebida alcoólica Nós não bebemos ó Eu não bebo Eu não bebo Eu não infligo nenhuma lei Eu pago meus impostos Entendeu? Mas nós vamos simbora gente Desculpe aí cidadão Mas eu Eu tinha que fazer isso aqui Isso aqui vai rodar o Brasil todo Eu vou botar no YouTube Na rede social Eu vou botar em todo lugar gente Porque vocês são servidores públicos E eu sei do meu direito Eu posso filmar A minha doutora Adriana já me falou Se acontecesse uma situação dessa Ela me falou até onde eu poderia E até onde eu não poderia ir Nós vamos embora Bora embora gente Bora Vamos nem terminar